Como é que chama a sua doença, Renato? É uma espécie de spondyloartrite. Spondyloartrite. É uma doença autoimune. Eu acredito, inclusive, que essas doenças autoimunes são provocadas por isso aqui. Alumínio, cloro. Eles não são obrigados a adicionar cloro nessa merda, flúor nessa merda, alumínio nessa merda. Ainda tem plástico, não é isso? Sobre o academia, eu sei que você treina, eu queria sempre saber disso. Tomas uma testosterona, um whey protein, o que você faz? O whey protein eu não tomo. Eu não tomo nada que almente muito cálcio. Eu faço altíssimas doses de vitamina D por causa da doença. Chama protocolo de Coimbra. Isso é registre pra caralho a minha alimentação. Cereais não me fazem bem. Eu não como cereais há muitos anos, velho. Qual o café da manhã? Você come? Eu posso te oferecer um depois aqui do programa ali? Normalmente eu não tomo café da manhã. Normalmente meu café da manhã é esse aqui que você me deu. Um café expresso, não é isso? E o almoço? Arroz, feijão, você come normal? Rapaz, pode falar lugares que eu comi aqui? Claro. Rapaz, aquele sujinho é barato pra caralho. O cara comi quilo de carne com 150 conto, velho, né? Surginho o nome do lugar? Surginho, sim. Rapaz, sempre que eu vim em São Paulo, eu vou vir naquele lugar. Como é que eu não sabia que existia aquele lugar, velho? Você come muita carne. Como carne pra caralho. Parmegiana, você come ou não? Filé a parmegiana. Não, eu não como parmegiana porque eu não como presunto, nem farinha e nem aquele queijo lá que vão botar. Um queijo porcaria, né? Um queijo chinês lixo. Você come mais carne e ovo, é isso. Como todas as... Eu como todas as frutas e como todos os vegetais que foram comestíveis crus. Eu assisti um podcast, um programa que você foi, que você tava comendo um maravilhoso boabó de camarão lá na frente da praia. É isso, é isso. Você lembra disso? Lembro, inclusive aquele... Aceita Bitcoin lá. Aceita Bitcoin, exatamente. É verdade, tá vendo como é? Eu já zerei todo o conteúdo do 381 que tem na internet. Vamos ver o último vídeo aqui. Alô, quem é? Não, mas eu não digo que isso é o certo pra ninguém. A alimentação ideal de um velho e de uma criança é diferente, não é isso, Petrico? Uma alimentação de um homem e de uma mulher. Alimentação pra mim. Se eu fosse enfrentar popó daqui a seis meses, minha alimentação ia mudar completamente, não é isso ou não? Claro. E a sua também, né? Sim. É isso. Tem alimentações ideais pra diversas pessoas, diversos momentos da vida. Eu não tô dizendo que isso é o certo, eu tô dizendo que isso é o que eu faço pra mim e tá sendo o ideal agora, não é isso? Carne, frutas... É novo. Seria mais próximo do que eu faço. Se você quiser pesquisar na internet, é mais próximo do que se chama de gaps, que é você evitar coisas de difícil digestão, coisas que precisam ser cozidas pra comer. Cereais, a princípio, não me faz bem por causa da doença, mas se eu comesse cereais, eu adoraria comer pão, porra. A questão é que se eu comer isso, isso me faz mal, milho, essas coisas ruins, entendeu? Batatinha frita, não curte isso? Putz, mas você não gosta do gosto? Os amiláceos, porra, não me fazem bem. Entendi. Coisa que precisa cozinhar pra comer. Coisa que precisa cozinhar, porra. Eu adoro, quando eu vou em Portugal, eu como batata, mas eu vou ficar fudido. Eu vou ter que tomar mais vitamina D, eu vou sentir mais psorias, e isso vai... A pele piora. A pele piora, exatamente. Eu como, quando eu for em Portugal, eu não vou tomar um cálice de vinho e comer um batata, uma batata, porra, claro que eu vou comer. Só que tem um preço, não é isso? Como é que chama a sua doença, Renato? É uma espécie de spondylorthyrie, artrite. Spondy? É uma doença autoimune. Eu acredito, inclusive, que essas doenças autoimunes são provocadas por isso aqui. Alumínio, cloro. Eles não são obrigados a adicionar cloro nessa merda, flua nessa merda, alumínio nessa merda. Ainda tem plástico, não é isso? Era normal em Roma. E fitoestrogênios. O plástico é disruptor endrócrono, não é? São fitoestrogênios. Em Roma, era normal o cara morar 20 anos na cidade, ficar louco. Porque a tubulação era feita de chumbo, não é isso? Chumbo é como na tabela periódica. Cu. PB, não é isso? Ah, não é? O cu é o quê? E Plumber, que é o encanador até hoje nos Estados Unidos, de chumbo, não é isso? Não é isso? É isso. Era normal o cara ficar louco por chumbo. Daqui no futuro, os caras vão achar loucura a gente beber cloro, flua e alumínio e plástico. Você bebeu água de onde hoje? Não, eu acabei de beber água. Ah, você bebeu, foda-se. Isso tá me fodendo. Eu acho que isso, a longo prazo, isso fode a humanidade. Não é só isso, são diversas coisas que provocam a modificação do microbiota, inclusive reduzindo. E as mulheres tomando pílula e mijando, aquela partícula não limpa no tratamento. Ela continua nessa, né? Existe, e no Brasil menos, mas em países da Europa, que os caras utilizam raio V e radiação e tal pra reutilizar esgoto, meu irmão, em alta. Em alta. Se não pensa se fazer um... Agrícola, porra, reduz a testo, não é só plástico, tem vários fatores aí, né? É 1% de redução de testo por ano na humanidade, né? O que você acha de tomar, fazer uma reposição de testosterona? Você gosta? Você é a favor? Nunca fiz, eu nunca fiz, mas eu acredito que qualquer dose suprafisiológica de hormônio tem efeitos que a gente não compreende. Normalmente, o cara que faz uma porra dessa, ele não consegue parar nunca, não é isso? Dependência psicológica. Não, não, bicho. Rapaz, se você tomar uma dose alta e parar, você vai passar uma semana sem subir o pau, velho. Não, sim, claro. Ou não, o ciclo desse é foda. Não, mas se você descobrisse que você tá muito abaixo, você faria uma dose fisiológica... Eu ia perder peso, eu ia buscar outras maneiras, não tinha esse jeito, eu fazia, não é isso? Se eu tivesse um tumor e perdesse um ovo, uma porra, não? Sim. Você pensa em ter uma casa autossustentável? Eu prefiro mobilidade, velho. Se eu tivesse agora a comprar uma casa, eu compraria um veleiro. Eu prefiro mobilidade. Você já teve aulas de veleiro? Mas eles vão cobrar, né? Já teve aulas? Sou o capitão amador. Eu sou o capitão amador. Eu tenho habilitação de arraiz, de mestre e de capitão amador. Ano passado eu não fiz nenhuma... Minha mãe tava muito doente, eu acompanhei e tal. Ano passado eu não dormi oito horas seguidas. Ano passado eu não fiz nenhuma regata, mas no ano anterior eu fiz sete. Esse ano, inclusive, acho que eu vou fazer lá no sábado, tem farol a farol lá na Bahia. Boa. Bom. Vamos ver o último ouvinte aqui? Pô, quando você for ter o seu país soberano com Bitcoin, deixa eu ser parte dele. Vou levar minha família pra lá e vou levar meu Bitcoin pra lá. Mais importante do que visitar a ilha é ter uma posição útil no Creel, né? Na tripulação. Exato. Se tiver uma pandemia agora, se tiver um negócio de acabar a minha energia elétrica no mundo, o cara entra no barco, o Trabuco tá de boa, não é isso? Tem barcos desse aí, bicho, que tem quatro suítes dentro. Começam várias pessoas aqui que meteram catamarã com quatro suítes. Tem três irmãos, meu irmão. E frisão? Foda-se. Me tranca na mão. Águas internacionais. Os caras tem desalinizador, pesca, tem comida com uma zurra. E além disso, tem centenas de ilhas que não tem ninguém, né? Milhares de ilhas que não tem ninguém. Centenas de milhares de ilhas despovoadas, né? Que você pode ter água e tal, não sei o que. Bom. No caso de Apocalipse, o bunker é maravilhoso. Agora, a maioria das pessoas que tentaram inventar de fazer um bunker, fizeram o próprio caixão. Tem bunker pré-moldado e tal, Atlas, que tem nos Estados Unidos. Mas como não existe isso aqui no Brasil, a maioria das pessoas, o ideal é fugir, né? É mais barato e mais eficiente. A palavra de Cristo, inclusive, que é fugir e se tá uma merda, foge. A Bíblia tem dezenas de histórias de libertação pela fuga, né? Ele manda fugir de Sodoma e Gomorra. O êxodo da libertação pela fuga. Antes de Jesus, não teve o cara que multiplicou comida e fez defunto levantar? Quem? Moisés? Acho que é Elias, né? Elias também ordenou que se fugisse pra não ser preso, né? Moisés também fugiu com a galera. Teve que fugir pro deserto. Tem vários profetas, sempre diversos. Jesus, menino, Maria e José não foram informados. Só sobreviveu porque fugiram. ordenado pelo anjo a fugir, não é isso? Ele mandou dar teste em Herodes tentar convencer Herodes que não tem razão ou cai fora? Fazer que nem monarque, né? Ficar aí. Mas mais importante do que você fugir fisicamente, tirar seu patrimônio daqui. Porque passa a não valer a pena te matar. O que eu faço com a minha carteira de ações que eu tenho? Se arrependa de seus pecados, vende tudo, Bitcoin. O que eu faço? Você já me perguntou isso da outra vez? Eu já lhe respondi. E se naquele dia... Eu não lembro. Se naquele dia que a gente conversou se tivesse vendido e comprado Bitcoin, você tinha lucrado quantas vezes? 16 mil aquela época. Sim. Mas eu lucrei bastante com a Ibovespa também. O que eu faço agora? Você não lucrou nada, véi. Não, não. Você não lucrou porra nenhuma. No meu mundinho ignorante, burro, eu lucrei. Você aumentou o número de reais. Isso. Você aumentou o número de reais. Isso não é lucro. Inclusive, isso só é lucro pra receita, pra você pagar imposto, não é isso? Mas o que eu faço? Eu desfaço de tudo e troco por Bitcoin? Rapaz, moralmente ou pragmaticamente? Moralmente... Não tenho moral nenhuma. Pragmaticamente. Faria a realização... Quanto é pra você não pagar imposto nenhum? Não é 20 mil por mês, não é isso? É. Depende da escala. Dá pra fazer 20 mil por mês se você se livrar de sair um, dois anos, não? E tirando 20 mil por mês sem pagar imposto. É que é 20 mil por mês a faixa de isenção, não é isso? Tem que fazer uns... É. Aumentou um pouco, eu acho. Aumentou ou tá quanto agora? Não sei. Mas eu dou uma olhada, mas... Se eu pudesse sair fora na faixa de isenção, eu sairia fora na faixa de isenção e iria fazendo preço médio de Bitcoin, não é isso? Todo mês tá tirando, véi. Se você... Se você... Você aguenta ver o Bitcoin cair 80%, que é aquele 16% lá que você falou. É, é. Sim. Mas pra alcançar esses lugares tem que... Tá em sites específicos, aplicativos específicos. Tem várias plataformas falando isso. Tem que aprender a autocustódia pra não ser hackeado. Pra começar, o ideal era fazer o curso e tal. O Bitcoin Blackpill que ele vai dar uns... Pô, o livro, bicho. Você não ouviu o livro até hoje? O Universo 25 tá no primeiro capítulo, não é isso? O Universo 25? É. Não. Ó, porra, bicho. Quando você for malhar ao invés de ficar ouvindo música, ouve o Bitcoin Redpill pornoel de liberdade não tá de graça no YouTube, porra. Por quê? Vou ler. É verdade. Por quê? Isso é importante. Mas eu acho que é muito complicado pra nós meros mortais fazer isso aí. Você vai esperar? Comprar Bitcoin é difícil? Comprar não, mas todo esse esquema aí... Autocustódia. Pega um celular velho que você não usa, formata ele, nunca conecta ele na internet. Você não tem um computador velho em casa? Eu tenho uma máquina velha em casa. Se você não quiser, você compra a cordecard. Ou um celular, um celular. Se você é magnata quando você for pro Estados Unidos, você compra a cordecard, 200 dólares, o equipamento feito pra isso. Eu tenho um celular velho, pode ser? Pode. Formata ele, não conecta ele na internet, vai num lugar público, conecta ele uma vez, faz a sua carteira. Nem precisa formatar, baixa o Blue, aí abre ele, desativa a internet e gera a CID de lá, não é isso? Dá pra gerar CID sem internet? Sem internet, a Blue gera a CID sem internet. O que é CID? É as 12 palavras. É a matriz, isso. Tá, mas aí o meu dinheiro vai estar todo num celular velho. Não, ele vai estar... Vai estar nas 12 palavras. Vai estar... Bitcoin é a informação que é transmitida em dinheiro, é a informação. Só você vai poder ter acesso a essa informação com essas 12 palavras. Ou você pode, se você confiar em sua esposa, sua mãe, você pode dar 6 palavras e deixar na galha de sua mãe, 6 na sua mulher e você vai guardar essas 12 em outro lugar. Você pode tatuar as 12 no seu corpo em lugares diferentes, só você vai saber a ordem. E a ordem. Não, mas é foda, você facilita pra caralho você não vai tatuar, né? Não, mas você conseguir achar a ordem de 12 palavras é tipo milhões e milhões de combinações. Pelo menos uma você memorizar facilitava, dificultava pra caralho, não é isso? Mas vamos supor que... Certo. Você escolher as palavras ou você sortear as palavras que é um site seedpeaker que você baixa a página completa que faz isso, mas porra, você diminui a aleatoriedade pra caralho, né? Mas vamos supor que aí eu preciso tirar um pouco de dinheiro porque deu um problema na minha vida. Você nunca teve conta em nenhuma corretora de Bitcoin? Já tem mais gente que tem conta em corretora de Bitcoin do que tem ações nesse país. Calma aí. Finance conta? Conta, mas ela é uma corretora estrangeira. Você vai pagar 15% fixo, mas no Brasil tem uma faixa de isenção de 35 mil e tem uma tabela progressiva. Se eu for vender bilhões de uma vez, vale a pena vender na Binance porque 15 é menos do que a tabela máxima da instituição normativa 888. Certo. Dependendo do valor, pode valer a pena você ir pra regulação internacional ou a regulação nacional. Entendi, você vai jogando. Se for até 35 mil por mês é melhor você vender em corretora nacional. Tem várias, tem Ripple, tem Foxbit, a Bipa que é um aplicativozinho mas que não vale a pena grandes valores porque a taxa deles é alta, o saque que é barato. Precisa comprar 50 reais, 100 reais, mas é imbatível, não é isso? Uhum. Tá, então...